Fala meu povo, voltamos? Vocês estão bem? Me conta aí o que vocês estão fazendo na vida, diz aí, eu quero saber Não, tô falando pra falar não, tá? Vai lá nos comentários, conta aí, ah, eu tô fazendo um curso novo Ah, eu tô fazendo viagem, ah, eu tô fazendo procedimento estético, ah, eu tô tendo raiva com a vida Me conta aí, que eu quero saber o que vocês estão fazendo Bom, vamos embora pra mais uma história, lembrando que você também pode participar aqui desse canal Enviando seu relato para um desses interesses aqui, e a sua identidade será como? Como? Preservadíssima, vamos embora Vou dizer pra vocês, essa história que eu li antes de gravar E cada relato desses que eu leio aqui, mais, aliás, menos, menos Eu tenho vontade de voltar a me relacionar amorosamente com alguém Vou dizer pra vocês, porque cada relato na relação pra daqui, minha gente Só em ler, a minha pressão já sobe Eu não tenho mais neve pra essas coisas, não Tenho nada, vai vendo na história de hoje A pessoa fala o seguinte Eu não sei se eu tô ficando maluca Eu queria opiniões Eu acho que meu namorado tem outro celular Apareceu um carregador Samsung aqui em casa Aqui só temos iPhone Ele usava todos os dias para carregar a caixinha de som E eu uso para carregar meu iPod Família Apple Peraí, peraí, devolve Ela acha que o namorado tem outro celular Porque na casa dela apareceu um carregador Samsung E lá todo mundo é iPhone, certo? Ele usava todos os dias para carregar a caixinha de som Ele usava o quê? O carregador da Samsung? Eu não entendi Não, não era o carregador da Samsung Porque se ela usava para recarregar o iPod Tu não vai carregar o iPod para o carregador Samsung Tá Até aí, ok Um dia eu queria usar o carregador E ele disse que estava na mãe dele E eu achei estranho Porque lá estou... Não, minha gente Peraí Eu não estou entendendo o iPod não iPod não é da Apple, né? Não é isso mesmo? É porque eu não sou a pessoa da Apple Mas não é iPod não é Apple Tu pode carregar No iPod pode POD Enfim, não entendi aqui o negócio Mas tá, né? Tá meio confuso aqui qual o carregador que era Mas bora Se vocês estão confusos igual a mim Me conta também Porque eu tô meio mal elaborado ali Um dia eu queria usar o carregador E ele disse que estava na casa da mãe dele Eu achei estranho Porque lá todo mundo só tem iPhone também Todo mundo é Apple lá Ah, então deve ser isso mesmo, né? Eu acho que esse negócio que ela fala que é o iPod iPod não sei Deve carregar com o carregador Samsung Bora Ah, cadê? Todo mundo lá só tem iPhone Aí ontem eu entrei no outro quarto da casa E um colchão de solteiro Que de manhã estava em pé encostado na parede E estava no chão com o carregador Samsung Na tomada do lado da cama Como se estivesse deitado carregando o celular Eu perguntei o que ele estava carregando ali A caixinha de som não era, né? É, porque o carregador estava na casa dos pais dele, né? Beleza E ele respondeu que quem estava ali era o pai dele O pai dele veio em casa um dia antes Mas não entrou naquele quarto E detalhe Ele também tem iPhone Dá licença que a família toda tem iPhone E de manhã Antes de sair para trabalhar O colchão estava em pé Então ele disse Ué, o que você está achando? Que veio alguma mulher aqui? Ou você está achando que tem outro celular? Pode procurar em tudo Não vai achar Porém Antes de eu chegar em casa Ele estava na mãe dele E o dia que o carregador sumiu Ele disse que estava na mãe dele Então eu desconfio que ele guarda esse celular lá Porque eu procurei o celular na casa inteira Enquanto ele dormia E não encontrei Vai ver o telefone não existe, né? Pode ter essa possibilidade também Se ele estivesse carregando qualquer outra coisa Que não fosse o celular Por que não falaria? Inventou a história do pai dele E depois veio com essa Ele ficou a noite inteira esquisito Ele é uma pessoa que quase não usa o celular Não responde ninguém Desapegado total de celular E eu tenho a senha em tudo Olho quando quero Eu não sei O que vocês acham? Rapaz, o que eu acho? O que eu acho? Ele pode ter um outro celular Que ele está com os contatinhos dele? Pode Quem vai saber? Agora ele pode também não ter o celular Ele pode não ter Agora, acima de tudo isso O que eu acho também é uma coisa Tu conviver com a pessoa Que tu vive desconfiado dela De um simples celular Imagina outras coisas Como que é a convivência Com a pessoa Que tu está lá Tu desconfia Tu pergunta O cara diz que não foi E tu fica desconfiada E vai que foi Que vai que não foi Vale a pena isso Não, me diz até onde vale a pena isso Por isso que eu digo pra vocês Cada relato Que eu vejo por aqui Menos eu vou tendo vontade De me abrir pra outros relacionamentos Por que eu não tenho paciência pra isso? Não, minha vida Não tem paciência Sabe? Porque é chato Tu ficar desconfiando da pessoa É chato pra pessoa Que vai que esse cara Não tem nenhum celular Vai que tudo isso aqui Foi voz da cabeça dela Aí assim Fica chato pra ela Fica chato pro cara Fica chato pra todo mundo Eu sinceramente Não sei Não sei Não tem como eu Opinar 100% Porque eu não conheço o cara Né? Mas ela fala aqui Que ela tem a senha de tudo Que ele é desapegado de celular Bom, beleza Do nada parece um carregador Que não é do Do aparelho que eles usam Que o carregador tá na casa da mãe Que o carregador não tá aqui Que vai carregar a caixinha de lição Que tem um colchão Em pé Depois o colchão aparece deitado E vice-versa Eu não sei E vocês? O que é que vocês acham? Ele tem um outro celular? Ou ele não tem um outro celular? Ela está certa? Ela está errada? São vozes da cabeça dela? Ou ela está certa? O que é que vocês dizem? Vamos pros comentários Nos veremos lá e no próximo vídeo Tchau, tchau